E aí, baby? Ei, Blake, me desculpa, eu tava... Harry? Você tá linda. Obrigada. O que tá fazendo aqui? Eu vim aqui te ver. O que? 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 O que eu não acredito? Quem? Eu não, sei não. Gente, essa é a Valerie. Valerie? Quando você chegou aqui, tipo, com a sua namorada... A Valerie não é minha namorada. E um garoto lindo chamado Harry vai se apaixonar por você. Isso foi... bem específico. Você é bem específico. O que foi? Feliz dia dos namorados. Feliz dia dos namorados. Só saí por uns 15 minutos. Pareceu uma eternidade.